5G e os benefícios que essa ferramenta pode trazer para a conectividade no campo e também para a agricultura. Um equipamento com essa nova tecnologia foi montado por universitários de Sorocaba e o presidente Jair Bolsonaro está lá nesse centro universitário para acompanhar essa demonstração. Vamos ver aí as imagens, o presidente acompanhando, portanto, a explicação sobre como funciona esse equipamento que vai ser demonstrado. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a demonstração de um pulverizador de plantas na agricultura com o uso da tecnologia 5G. Esse pulverizador vai funcionar de forma autônoma nas plantações, ou seja, sem que seja manobrado por uma pessoa dentro dele. Ali o presidente Jair Bolsonaro, ao lado dele a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, faz parte ali dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Sorocaba e eles foram conhecer antes de chegarem aí à FACEN, é o centro universitário ali em Sorocaba. O presidente foi conhecer o centro tecnológico e agora conhece essa iniciativa aí na faculdade, nesse centro universitário, o uso da tecnologia 5G em equipamentos. Nós temos imagens aí que foram feitas pela nossa equipe desse equipamento. O equipamento, ele realiza o trabalho dele de forma autônoma, apesar de ter a necessidade ainda de ter uma pessoa dentro dele, mas ele funciona de forma autônoma, isso traz mais agilidade, traz mais eficiência na dispensão, na dispersão dos insumos agrícolas, enfim, de todo o trabalho que esse equipamento pode fazer nas lavouras, no plantio, na colheita. Esse é o equipamento que está lá no centro universitário, onde o presidente Jair Bolsonaro acompanha agora essa demonstração lá em Sorocaba. Lembrando que a tecnologia 5G, ela já faz parte, já é uma realidade nesse campo da Facens, lá em Sorocaba. Esse centro universitário, ele já tem parceria com três telefônicas, três empresas e se tornou já o maior campus conectado com 5G de São Paulo. O local é batizado de 5G Smart Campus Facens. Então, com essa iniciativa, o uso dessa tecnologia 5G lá naquele campus, permite que empresas, startups e a própria academia possam conhecer, testar e fazer protótipos, escalar produtos e serviços para diversos segmentos, utilizando a rede 5G dedicada. E com o 5G e a indústria 4.0 cada vez mais presentes no Brasil, o primeiro centro de excelência dessas tecnologias do futuro está sendo inaugurado em Sorocaba. Foi, na verdade, agora há pouco, pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver os detalhes na reportagem do Dimasoudi. Esta máquina é um pulverizador agrícola, com recursos inteligentes e conectada à tecnologia 5G. Sozinha, ela é capaz de identificar os locais que precisam ser pulverizados, sem ajuda humana. Ele vai abranger a plantação inteira, mas ele vai decidir se o bico 1, o bico 2 ou o bico 3 pulveriza ou não aquele espaço da plantação, se há necessidade ou não. Ele toma essa decisão sozinho, como uma conexão 5G. A tecnologia 5G, um tipo de conexão muito mais rápida, está em funcionamento no campus do Centro Universitário Facens. É uma das poucas experiências do tipo no país. Ela consegue abranger uma quantidade de espaços muito maiores e realmente é uma evolução. Também aqui em Sorocaba, no interior paulista, será inaugurado o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. Um grande laboratório voltado à internet das coisas e robótica. Dispenser automático de álcool em gel. Braço robótico educacional que escreve de forma autônoma. E este é o Nau, um robô humanoide. Posso conectar a internet através do Wi-Fi. Com o reconhecimento de um gesto, reconhecimento do seu próprio, da sua silhueta, ele consegue interagir com o computador. O Centro é integrado ao Parque Tecnológico de Sorocaba, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Prefeitura de Sorocaba. Ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias. Vamos chamar assim, tecnologias para o futuro. Isso envolve inteligência artificial. Estamos agora de volta ao vivo com as imagens desse pulverizador que a gente viu aí e aprendeu um pouquinho na reportagem do Dimas Soldi. Agora sim, lá é a demonstração ao vivo ali para o presidente Jair Bolsonaro e também para os ministros do uso dessa tecnologia nesse pulverizador. Mesmo com o uso de 5G, essa máquina ainda necessita uma pessoa dentro dela, mas a ideia é de que essas máquinas tenham total autonomia e sejam usadas com o 5G sem a presença da mão de obra humana, sem a presença de alguma pessoa conduzindo esse equipamento. O uso do 5G num pulverizador, por exemplo, na agricultura, isso pode permitir que as máquinas se conectem, eles se conectem com outros pulverizadores e seja mais eficiente na aplicação de insumos e de produtos ou mesmo de água ali nas plantações, na colheita, para que o uso seja mais racional também desses produtos. E isso faz com que a própria colheita, a produção, seja muito mais eficiente. Essas são imagens, portanto, ao vivo ali do campus da Facens, em Sorocaba, onde está o presidente Jair Bolsonaro, acompanhando essa demonstração do uso da tecnologia 5G em um equipamento para uso na agricultura, que é esse pulverizador agrícola. Os estudantes do centro, eles mostram aí as autoridades presentes, o presidente Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura e também o ministro das Comunicações, eles acompanham a demonstração desse equipamento que é o que se espera, não necessite da presença humana dentro deles futuramente. Apenas os comandos de uma central, por exemplo. Lembrando que o Centro Universitário Facens, ele é considerado uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Enquanto o presidente acompanha aí o restinho dessa demonstração, dessa máquina, desse pulverizador, vamos acompanhar o que disse o ministro Marcos Pontes sobre a inauguração do Centro de Tecnologia 4.0. Segundo ele, será um incentivo para estudantes e empresários da região para buscarem novas alternativas para os seus projetos. Vamos ouvir. Esse centro, ele conecta as empresas da região, é uma rede de empresas, todas as atividades práticas são executadas nas empresas, universidades, centros de pesquisa da região. O Brasil não pode ficar para trás nesse momento da tecnologia. A tecnologia, ela cresce exponencialmente. Nós temos a capacidade dos nossos universitários, vamos chamar assim, dos nossos jovens são excelentes, nós temos a capacidade das nossas empresas sendo desenvolvidas. E se o país quiser ser competitivo num ambiente internacional, principalmente agora, no retorno da pandemia, na recuperação da pandemia, nós precisamos investir nessas novas tecnologias, nas inovações que são consequência dessas novas tecnologias, e principalmente na automatização de todos os sistemas que são utilizados nas empresas, para que elas sejam mais competitivas na produção, e especificamente ajudar no desenvolvimento dessas inovações que vão melhorar as empresas. Bom, essa foi a fala do ministro Marcos Pontes, ele falando aí sobre o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, que nós assistimos agora há pouco também lá em Sorocaba. Vamos às imagens lá do Centro Universitário Facens, é um outro lugar que o presidente Jair Bolsonaro está neste momento, lá em Sorocaba, nesse local especificamente, o presidente foi conhecer o uso da tecnologia 5G em equipamentos, como, por exemplo, esse que foi demonstrado, uma máquina, um pulverizador usado na agricultura, essa máquina funciona com o uso do 5G, sem a necessidade do homem manobrando essa máquina. Agora ali o presidente ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em cima dessa máquina, que agora há pouco nós vimos aí a demonstração do funcionamento dela, brevemente, né, sobre como que ela pode ser útil e eficiente na lavoura, no campo. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, portanto, ali dentro dessa máquina, conhecendo ali o equipamento, que já usa, portanto, a tecnologia 5G, que dá mais autonomia, não só aos agricultores, mas também a todo o processo da produção na agricultura. Essa demonstração, ela ocorre no campus da Facens, lá em Sorocaba. Essa universidade, ela já conta com parceria com telefônicas, com três, pelo menos, empresas, que já conectam a universidade, né, com o 5G de São Paulo. Esse campus, ele foi batizado de 5G Smart Campus Facens, e essa iniciativa, ela vai permitir que empresas, startups, a própria universidade, possam conhecer, né, testar, fazer protótipos e escalar produtos e serviços para vários segmentos, utilizando a rede 5G dedicada, que é o caso aí dessa universidade. E, neste momento, a gente acompanha aí a visita do presidente Jair Bolsonaro na universidade, conhecendo o equipamento que é manobrado ali com o 5G, né. A universidade preparou essa demonstração aí para o presidente Jair Bolsonaro, os universitários que montaram esse equipamento de forma autônoma, que funciona de forma autônoma, para mostrar como que pode ser e pode revolucionar o 5G na agricultura brasileira, diminuindo processos, reduzindo mão de obra também, melhorando a capacidade de produção, enfim. Agora ali, acabou de chegar também o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que estava junto com o presidente desde o primeiro evento em que eles participaram no Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. Tudo ali em Sorocaba, essa é uma agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje em São Paulo. Lembrando que hoje também o presidente cumpre a agenda em Chapecó, Santa Catarina. Depois de São Paulo, ele segue para Santa Catarina. Ele está hoje nesse Centro Universitário para acompanhar a demonstração da tecnologia 5G. Daqui a pouquinho ele vai para dentro do Centro Universitário conhecer as instalações, quando será realizado também um evento, e a gente vai acompanhar ao vivo aqui na TV Brasil as falas dos ministros, do presidente, sobre o que eles acabaram de presenciar e também todo o potencial desse Centro Universitário e do Centro de Tecnologia 4.0, que a gente conheceu agora há pouco. é Bom, com essas imagens a gente encerra aqui a primeira etapa dessa visita do presidente Jair Bolsonaro ao Centro Universitário Facens ali em Sorocaba. Ele foi conhecer agora há pouco esse pulverizador, essa máquina que faz o uso do 5G na agricultura. Daqui a pouquinho a gente volta então com o evento que será realizado lá dentro. Até mais. A ONI é realizada no Centro Universitário Facens lá em Sorocaba, onde está o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o evento. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado e turbante. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria, a paz de toda a casa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio bêmido. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza. És velha, és forte, invoca e tumplu no sul. E o teu futuro espelha, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, por pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe, gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, meu se esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida. Teus visonhos e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no canseio mais amores. Ó Pátria amada, ó Pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar parou que os tentas estrelado. E digam, vende louco desta fúmula. Faz no futuro e glória no passado. Mas se erguis a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém de amor, a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil. Ó Pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe, gentil. Ó Pátria amada, o Brasil. Fará uso da palavra o reitor da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Paulo Roberto Freitas de Carvalho. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssima senhora ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa Dias. Excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Fábio Mesquita de Faria. Excelentíssimo senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, astronauta Marcos Pontes. Excelentíssimo senhor prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades aqui presentes. Caros amigos e parceiros do Centro Universitário Facens. Hoje é um dia muito importante para Facens. Agradeço respeitosamente a presença de todos, que muito nos honram, pois reconhecem o trabalho de uma equipe de colaboradores e professores que tanto se dedicou para que pudéssemos inaugurar esse nosso 5G Smart Campus Facens. O reconhecimento e prestígio deste nobre público coroa o nosso aniversário de 45 anos. Durante esse período, a Facens evoluiu de 1ª Faculdade de Engenharia de Sorocaba para se tornar atual Centro Universitário Facens, instituição filantrópica com nota máxima e posicionada entre as 2% melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo o conjunto de indicadores do MEC. A Facens tem buscado constantemente a evolução permanente de seus métodos, processos e serviços, melhorando a qualidade de ensino com foco em desenvolver profissionais cidadãos preparados para a vida. Formar profissionais engajados com problemas reais, técnicos, sociais, nos faz a ter a certeza de estarmos entregando ao país o que ele tem mais valioso, cidadãos tecnicamente competentes e preparados, bem como conscientes de seus direitos e deveres da participação e construção de nossa sociedade. Desde a sua criação, a parceria com empresas está no nosso DNA. O inovador e relevante campo 5G, nesta ocasião inaugurado, não teria sido possível sem parcerias de empresas que acreditam e investem no futuro do Brasil, como a Ericsson, a Claro, a Embratel, John Deere, Qualcomm, Motorola. Além disso, nossa parceria e alinhamento com o Parque Tecnológico de Sorocaba, que recebe como justa homenagem o nome de nosso fundador, Alexandre Bel de Neto, nos coloca como participantes iniciativos, como no recém-inaugurado Centro de Referência em Tecnologia 4.0. Isso reforça ainda o nosso apreço para construir histórias em conjunto com aqueles que também almejam fazer a diferença. Criamos na Facens, nesses últimos anos, toda uma estrutura de apoio a pesquisa e empreendedorismo, com forte suporte a inovações técnicas e sociais, focadas em pesquisas aplicadas e relevantes, tanto para a base industrial quanto para a sociedade, unindo ensino, empresa, governo, sociedade e meio ambiente. Estamos participando ativamente em três dos seis Centros de Inteligência Artificial recentemente aprovados pelo MCTI e FAPESP. O projeto pioneiro do Smart Campus agora entra em uma nova fase, na medida que incorpora a tecnologia 5G, fundamental para as soluções do século XXI, seja em qualquer uma das verticais previstas no Plano Nacional de IoT, indústria, agro, saúde, cidades, turismo, criando um ecossistema inovador, no qual alunos, professores, profissionais e empresas parceiras têm campo para desenvolver novos projetos, novas ideias, novas startups. Ver nossa região em constante crescimento muito nos orgulha e nos anima. Tenho certeza que seremos dignos de toda a confiança depositada em nós e continuaremos buscando novos desafios e trazendo novos resultados, visando a formação de profissionais cidadãos. Agradeço e enalteço todos aqueles que proporcionaram a FACENSE cada uma dessas conquistas durante a jornada. Obrigado. Obrigado. A seguir ouviremos o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder estar vivendo esse momento aqui na nossa querida cidade de Sorocaba, cumprimentar o nosso presidente Jair Bolsonaro e dizer que é uma honra, presidente, recebê-lo aqui. Sorocaba se orgulha muito da sua presença. Cumprimentar os ministros, na pessoa do ministro Marcos Pontes, cumprimento todos aqui presentes. Na pessoa do capitão Derrite, cumprimento todos os deputados federais e agradeço, senhores, pela ajuda que estão dando junto no Congresso e meando emendas impositivas bastante importantes para a nossa cidade. Cumprimentar os deputados estaduais, na pessoa do deputado Danilo Balas, todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Fábio Simoa. Cumprimentar todos que estão na plateia, na pessoa do meu amigo empresário Luiz Ramírez, que é um bolsonarista oxo, defensor da pátria. Eu cumprimento todas as demais autoridades presentes aqui. É um momento extremamente importante para a nossa cidade, num momento de crise que o mundo está vivendo. Sorocaba, com o apoio do governo federal, conseguiu inaugurar hoje um centro de excelência e tecnologia que vai gerar desenvolvimento, conhecimento, empregos para a nossa população, prosperidade não só para Sorocaba, mas para toda a região metropolitana. E esse evento aqui, na Facens, como disse o reitor, a inauguração desse laboratório 5G, acaba concretizando, colocando Sorocaba novamente num lugar de destaque. Então eu agradeço a participação de todos, mais uma vez a vinda do nosso presidente aqui. E eu gostaria, presidente, até quebrando um pouco o protocolo, de entregar para o senhor tocar minha esposa uma homenagem, um troféu de reconhecimento do senhor com a nossa cidade. O senhor sempre será bem-vindo aqui na cidade de Sorocaba. Ouviremos agora o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ok, bom dia, bom dia a todos. Um prazer muito grande de poder participar dessa cerimônia, que eu acho que marca bastante a importância da tecnologia no desenvolvimento do país. Gostaria, logicamente, de agradecer e muito a presença do nosso presidente Jair Bolsonaro em um centro de tecnologia. Agradecer aos meus amigos, ministros, ministro Tereza Cristina, ministro Fábio Faria, a todos os senadores e deputados aqui presentes conosco. Agradecer à prefeitura, agradecer ao prefeito, ao reitor aqui da Facens. Eu já vim várias vezes nesse centro de conhecimento. Isso me dá muito prazer. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de estar dentro da formação de jovens, dentro da formação das universidades. E quando a gente vê aquela placa ali atrás, com o 5G ali no topo, e vê apoiado aí na internet das coisas, nas tecnologias 4.0, em cidades inteligentes, em inteligência artificial, e principalmente na formação de jovens profissionais para esses setores. Nós precisamos de grandes profissionais, nós temos talentos gigantescos no Brasil. Entre os jovens, eu tenho certeza que entre os alunos que frequentam essa faculdade, a gente vai encontrar muitos talentos para o Brasil. Futuros engenheiros, quem sabe um prêmio Nobel saindo daqui. A tecnologia, o conhecimento está na direção, ou seja, exatamente na direção que todos os países desenvolvidos seguem. Eu lembro do presidente Bolsonaro falando lá em 2018, veja o Japão, veja Israel, veja a Coreia do Sul, veja o que eles não têm, veja o que eles são, veja o Brasil, veja tudo o que nós temos e o que nós não somos ainda. Essa história está mudando e ela muda com a tecnologia, muda com a ciência, muda com parques tecnológicos, como a gente inaugurou lá hoje esse centro de tecnologias 4.0, que se espalha aí por muitas empresas, muda com o esforço de todos nós juntos, nós somos um país, a gente tem que trabalhar juntos e a tecnologia, as ciências, as inovações não só ajudam o país a sair do Covid, mas ajudam na recuperação econômica do Brasil, assim como fez em todos esses países, como Israel, Coreia do Sul, Japão e outros países. Então, gente, eu queria agradecer demais a presença de todos, agradecer pelo convite, agradecer por prestigiarem a ciência, a tecnologia, a inovação, o 5G e tudo o que vai representar para o país, para o desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui nesta Casa da Ciência, e acabamos de assistir, presidente Jair Bolsonaro, uma demonstração do que é agricultura moderna, agricultura de precisão, agricultura sustentável, que esse país já faz, mas que vai fazer muito mais quando nós, ministro Fábio Farias e ministro Marcos Pontes, tivermos a conectividade democratizada por todo o nosso país. Nós temos um número muito impressionante, que hoje nós só temos 23% de conectividade no campo, na área rural. Quando nós aumentarmos ou dobrarmos essa conectividade, a gente aumenta em 50% o PIB agrícola do nosso país. Então, é muita coisa. A agricultura que vem carregando a economia neste momento difícil, que passa todo mundo e, principalmente, também, nosso país, a agricultura vem fazendo o dever de casa. Imagine quando nós tivermos essa conectividade com toda essa tecnologia no campo para muito mais produtores rurais. Então, é um prazer enorme, prefeito, reitor, muito obrigada. Meus colegas aqui, deputados, senadores que estão aqui na nossa comitiva, é um prazer enorme mostrar o que é que nós somos capaz. E aquilo, nós temos muito, mas podemos fazer muito mais. Muito obrigada. Presidente, esse é o caminho, é o caminho da agricultura moderna. Obrigada. Ouviremos, neste momento, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Presidente Jair Messias Bolsonaro, cumprimentar, V. Exª, minha parceira, que hoje o Ministério das Comunicações, presidente, e o Ministério da Agricultura virou uma coisa só. E a gente tem andado muito juntos, porque, no futuro, que o Brasil já está na vanguarda, já está chegando aonde os países mais desenvolvidos começaram a gente estar logo atrás, porque o nosso agro é pujante. E, como a ministra Tereza falou, depois do 5G, nós iremos dobrar o PIB agrícola. Nós iremos colocar o Brasil realmente onde ele já deveria estar há muito tempo, mas isso graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que convidou ministros do porte, do ministro Marcos Pontes, para comandar a ciência e tecnologia. Deu vez à ciência, deu vez à tecnologia. Ministro da Agricultura, que tão bem representa todos os agricultores do Brasil, aqui com a bancada federal, a bancada dos senadores também, presidente do agro, a qual quero saudar todos eles, o senador Jorginho Melo, o senador Luiz Carlos Reis, quero cumprimentar, através da bancada federal, o nosso deputado aqui de Sorocaba, deputado Capitão de Rito, que me emprestou o blazer, que eu vim avisar o que era... Através do... Também pediu o prefeito, me ajudou, não é, prefeito? Estou vendo aqui que eu estou até bem aqui. Cumprimentar as deputadas também, Carla Zambelli, deputada Carol de Tônio, deputado Sérgio Souza. Nós tivemos, presidente, numa viagem, um pouco mais de um mês atrás, num campo, numa fazenda do agro, que o 5G é conectado. E a diferença é enorme. Todo o agro conectado vai ter, primeiro, um ganho de economicidade, como a gente viu lá fora, a pulverizadora, ela só vai colocar fertilizante aonde for necessário. Então, a gente vai ter um ganho muito grande, Eduardo, só em economicidade, ganho de produtividade, ganho de eficiência e sustentabilidade, porque você não vai precisar colocar, por exemplo, fertilizante aonde não precisa, aonde não é necessário. Então, o nosso agro vai dar lição ao mundo de sustentabilidade e de meio ambiente nos próximos anos, porque, em breve, nas próximas semanas, estaremos fazendo o leilão do 5G e, até o ano que vem, todas as capitais do Brasil, presidente Bolsonaro, até julho de 2022, nós teremos 5G, o estandalone, funcionando em todas as capitais do Brasil, sob o comando do presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos aqui na Facens, nosso Smart Campus, aqui nós estamos com o 5G funcionando de verdade, porque lá em alguns outros lugares, o 5G que eles estão mostrando são os 5G experimentais, é um avanço do 4G, é o 4, 4.3, 4.5, porque o 5G, presidente, é 100 vezes mais rápido do que o 4G. E a latência é muito baixa. Por isso que essa pulverizadora autônoma, ela consegue andar pela lavoura sem motorista, sem bater em nenhuma placa, em nada. Por quê? Porque a latência, a latência é o delay, é o tempo que você, é o tempo de resposta que você precisa. Por exemplo, um carro, hoje, um carro com 4G, ele não poderia ser sem motorista, porque se ele fosse passar na faixa de pedestre, ele poderia demorar até 2.3 segundos para parar. Então, se fosse atravessando uma pessoa, ele atropelaria. Com o 5G, o stand-alone, nós teremos a internet das coisas, que é coisa falando com coisa. Então, a latência é praticamente zero. Então, em breve, nós teremos não só carro, sem motorista, como já tem lugares que têm drone táxi. Três pessoas subindo num drone, sem motorista, se deslocando num drone táxi, que nós veremos nos próximos anos aqui no Brasil. Então, aquele filme, Os Jetsons, que a gente via no passado, que a gente achava que nunca ia acontecer, o futuro chegou. E o futuro chegou no Brasil. E eu tenho muito orgulho, o Jair Bolsonaro, e eu tenho muito orgulho de estar aí, ao lado de ministros, como o ministro Tereza, o ministro Marcos Pontes, sob o comando do nosso presidente, implementando essa tecnologia que vai mudar a próxima década nossa. Nos próximos 10 anos, nós iremos usufruir do que estamos fazendo aqui hoje, que é a tecnologia do 5G. Nós iremos interligar todas as cadeias produtivas do Brasil, da indústria. Todos os setores vão crescer. Setor de medicina, teremos saúde, teremos telemedicina. No setor de educação, os setores, o setor automotivo, todos os outros. Mas o principal setor do Brasil, que vai crescer com o 5G, é o agribusiness, é o setor do agronegócio. Por isso que eu sei que todos vocês estão olhando e observando e nós queremos, sim, viver essa semana com o ministro relator, Raimundo Carreiro. O 5G não tem partido político. O 5G é o Brasil na vanguarda. Então, estamos esperando que, em breve, nas próximas semanas, o leilão possa ser votado a edital no TCU para que, nos próximos um ou dois meses, a gente possa ter a realização do leilão no Brasil. Muito obrigado, presidente, pelo seu apoio nesse projeto tão importante. Semana que vem, iremos à Espanha. Teremos a maior feira de telecomunicações do mundo. Acontecerá em Barcelona. E nós estamos, com certeza, à frente de vários países do mundo. E, logo em breve, teremos aqui o 5G todo conectado para conectar a indústria do agronegócio. Neste momento, o presidente da República descerra a placa alusiva à inauguração do ecossistema 5G Smart Campus, acompanhado da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e do reitor da FACENSE, Paulo Roberto Freitas de Carvalho. A Faculdade de Engenharia de Sorocaba conta com o maior campus universitário conectado com tecnologia 5G do Brasil. O governo federal, por meio dos Ministérios das Comunicações e de Ciência, Tecnologia e Inovações, e a FACENSE, tem contribuído para o desenvolvimento de Inteligência Artificial e da Internet das Coisas com tecnologia 5G. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, boa tarde, autoridades já nominadas, é uma satisfação estar aqui. Eu sou um apaixonado por ciência e tecnologia. Se tivesse esperado um pouco mais, um ou dois anos, com toda certeza, eu teria passado para o ITA, que era o meu grande sonho, lá de trás. mas fui feliz também na carreira que abracei. Afinal de contas, chegamos ao presidente da República. E, obviamente, o que a gente mais quer é servir a nossa pátria. Senhor reitor, Paulo Roberto, prezado Marcos Pontes, nosso ministro, parabéns por esse casamento. Mais um casamento. O Marcos Pontes é, afeta a poligamia na ciência e tecnologia. É um orgulho para todos nós ter alguém do porte do Marcos Pontes à frente desse ministério. O evento aqui é mais voltado para o agro, como tive uma experiência ali fora, ao lado de uma pessoa pilotando uma máquina via satélite. E todos vocês sabem que o país que não desenvolve sua ciência, sua tecnologia, está condenado a ser escravizado por outros que detêm tecnologias. O agro segurou a nossa economia o ano passado. O homem do campo não ficou em casa. se tivesse ficado seria um desastre. Assim como o governo federal fez de tudo para que nada fosse fechado no Brasil. Porque os problemas que tínhamos no ano passado, temos em parte ainda no corrente ano, eram gravíssimos. O vírus e o desemprego. Mas trabalhamos arduamente nessas questões. Estava agora há pouco aqui o deputado Medeiros de Mato Grosso. Você está presente ainda? Medeiros também? É que você está de máscara não conseguindo se ver direito. É um grande aliado meu em Mato Grosso. E me ajuda e muito nas questões indigenistas no Brasil. Hoje nós temos os parecis, temos os baiquiris, temos os caiapós, também comércios e os anumamis e os tucanos a plantar, a usar o seu solo para especialmente o agronegócio. No dia de ontem conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que dá muitos direitos aos índios, quase os mesmos que o fazendeiro tem ao lado de sua propriedade. E nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. E nós queremos cada vez mais, via FUNAI, via parlamentares, integrar o índio à sociedade. E essa tecnologia é muito bem-vinda. mais ainda, nós sabemos que o Brasil tem em seu solo praticamente tudo aquilo que existe na tabela periódica, mas, em grande parte, nós mandamos para fora esses minerais, esses elementos, sem que ele tenha agregado valor. E só com tecnologia que nós podemos ter realmente agregar valor àquilo que nós temos. Porque isso, um dia, se acaba. E, se acabar, obviamente, passaremos, talvez, a importar de quem tem ou quem, porventura, reservou o que nós exportamos para eles. Então, a tecnologia, a ciência, esse trabalho de todos vocês que eu cumprimento nesse momento é muito importante, não apenas para o nosso futuro, obviamente, para até a nossa sobrevivência. essa união, essa forma de trabalhar com o coração aberto, buscando o melhor, buscando parcerias, é que escreverá o futuro da nossa nação. E o agronegócio está inserido nisso. O agronegócio veio para ficar. E começou o nobre ministro Tereza Cristina, lá atrás, com Alisson Paulinelli no governo do general Geisel, e veio para ficar. E, naquele momento, foram algumas centenas de jovens que foram especialmente para a Europa e alguns para o Japão aprender a agricultura. Voltar para cá, fazer as devidas adaptações e desbravar, romper fronteiras como a fronteira do nosso central, nossa região central do Brasil, o nosso Cerrado. Obrigado, Tereza. E, assim, nós podemos sonhar e ter dias melhores para todos. Nesse momento, mais uma vez, muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Parabéns pelo casamento e vamos em frente. Conte com o governo que só tem um objetivo, servir a sua pátria da melhor maneira possível. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a cerimônia que marcou a inauguração do Laboratório 5G da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e acompanhou uma demonstração do uso da tecnologia 5G em um pulverizador agrícola. Durante esta cerimônia, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância de formar profissionais e talentos capacitados com as novas tecnologias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a necessidade da conectividade no campo, aumentando e melhorando os índices econômicos do país. Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que, nas próximas semanas, será realizado o leilão do 5G no Brasil. Essas e outras informações você confere nas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí